Olá pessoal, sou o professor Marlos Rodrigues, atual coordenador do curso de Telecomunicações no campus CMDI. Desejo a todos nós um excelente semestre, semestre esse que será mais uma vez com aulas remotas em função do momento que vivemos. Neste vídeo abaixo, deixo meu contato de e-mail e telefone, que também é WhatsApp, para esclarecimento que julgarem necessários. Também é apresentado o link do sistema Geradoc, que é o nosso sistema de protocolos do campus CMDI para as suas demandas. Temos também o link do site do IFAM, onde vocês encontrarão informações sobre o nosso campus. Agradeço a todos e contem conosco.